Olá tio Chico, boa noite. Aqui quem fala é o Charlo Newton de Campinas. Oi lindão. Semana que passou aí, eu tinha mandado um áudio pro senhor, pro senhor tirar dúvida qual escolher, se seria uma NH190 ou uma Apache 200. Só que eu vendo as fichas técnicas, tava vendo os vídeos, eu vi que elas não tem o ABS nas duas rodas, né? Nenhuma das duas, só a Apache que vai chegar do ano que vem e vamos ter ela com ABS. Se chegar. Aí hoje eu fui na Yamaha, né? E eu vi a Cross, né? A Cross que tem ABS. Né? Então assim, eu fiquei pensando, só porque a diferença aqui em Campinas é que a Cross tá 200 reais mais barato, né? Que a NH. Eu sei que a NH é mais robusta, né? Mas eu gostei demais da Cross. Que bom. Que bom. Então, tio Chico. Só que, né? Eu vi também a Fazer 250, né? Que é, como o senhor fala que moto é propósito, né? Eu pensei, poxa, mas eu tenho o propósito de ter uma moto também, né? Pra final de semana aí eu fazer uma viagem aí dos 200 km, né? Pra visitar uns colegas, as famílias aí, né? Familiar. Então eu pensei, só porque a Fazer ela tá 4.300 mais cara que a Crosser. Né? Eu pergunto pro senhor, será que compensaria pegar a Fazer, né? Com essa diferença de valor, só pra fazer essas viagens aí de, vamos pôr, 200 km aí, finalzinho de semana e tal. Que a minha proposta também é pra trabalho, entendeu? Que eu trabalho de segunda a sexta, né? E também eu queria usar a moto pra essa proposta também de trabalho. Será que compensaria pegar a Fez ou é melhor ficar com a Lander? Lander? Só que, tio Chico, é... Eu vou com garupa, tá? Nessas viagens que eu for, né? Tanto pra ir trabalhar como pra viajar, vai ter garupa. Xalil Newton, ó, como diz a doutora Sara, choices, são escolhas, né? Você tem que fazer escolhas, não dá pra gente abraçar tudo de vez. Então, velho, não tem como você conseguir viajar, assim... Cada um faz o que quer, se coloca no risco que quiser. Tem gente que diz que viaja com moto 150 de boa, problema de cada um. Tem gente que vai até o Alasca com moto 110, 100 cilindradas. Tem gente que viaja o mundo inteiro empurrando um carrinho. Tá de boa! Tem gente que vai a pé, né, empurrando um carrinho. Tá de boa! Cada um sabe do sapato aperta. Eu não recomendo viajar, entrar na rodovia com uma moto de 150 cilindradas. Eu! Tá? Eu não recomendo. Não quer dizer que você não possa fazer. Então, pra viajar com garupa, é melhor 250, fi. Uma moto 150 na rodovia com garupa é pedir pinico, entendeu? Arrego. Mas, você que sabe, como você tá em Campinas, então você tem boas rodovias, pode ser que você não sinta tanto problema assim. Agora, a moto é devagar e sempre. O ideal seria uma moto 250. Mas, se você quer trabalhar, que é 90% do tempo que você vai usar a moto pra trabalho e quer ter economia, é Crosser. Tá? Crosser. É isso. Tá bom? Aí são escolhas. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.